Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações. Agora já, boa tarde, João. Oi, Jaime, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o presidente da República, Interino, Michel Temer, está aqui no Palácio do Planalto. Chegou agora há pouco à sede do Poder Executivo. Ele cumpre a agenda aqui no Palácio do Planalto na parte da tarde, às quatro horas. Michel Temer se reúne com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Valmir Pontes Filho, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, o presidente Interino tem agenda com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, às cinco horas da tarde. E olha, Jaime, foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira um decreto presidencial assinado por Michel Temer e que determina a transferência de uma secretaria especial e de outras quatro secretarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República. Com a medida, então, à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e as secretarias de Reordenamento Agrário de Desenvolvimento Territorial da Agricultura Familiar e ainda a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal deixam de estar ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e passam a estar vinculadas à estrutura da Casa Civil da Presidência da República. Essa medida foi publicada, foi tomada e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Jaime, voltamos com você. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto e começam hoje as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Daniela Almeida tem as informações. Começam nesta segunda-feira as inscrições para a segunda etapa do SISU de 2016. As inscrições podem ser feitas até dia 2 de junho. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015 e não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todo o país. De acordo com o Ministério da Educação, este número é 1,5% maior que o número de vagas oferecidas na segunda edição do SISU de 2015. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Manifestantes se reuniram ontem na Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília na Marcha das Flores. O ato foi um protesto contra recentes casos de estupros no país. O estupro coletivo da adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro foi o motivo da Marcha das Flores. Os participantes lembraram esse e outros casos de violência contra a mulher e pediram mais rigor na punição dos crimes. Eu estou aqui por ela também, por essa menina que foi violentada. Eu me sinto violentada como ela, né? Que é o motivo principal de eu estar aqui também é a minha filha, que é uma mulher, é uma menina e ela merece um mundo melhor, um mundo de respeito, né? Que ela possa ter realmente igualdade de gênero. Não eram só mulheres. Ao lado delas, homens também caminharam pela Esplanada dos Ministérios. Tenho filha, tenho mãe, tenho esposa, tenho irmã, tenho sobrinha, né? E é importante que o homem se conscientize que essa luta não é das mulheres, né? Essa luta é de todos nós. Muitos manifestantes levavam flores, que foram colocadas junto à estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Carla fez questão de ir à marcha com o filho pequeno. Cada vez mais está preemente que a gente precisa dar uma educação diferente para os homens, assim, né? Então, assim, acho que a minha missão de vida, como mãe, é ensinar ele a respeitar. E para enfrentar a violência contra a mulher, o governo federal mantém o Ligue 180, uma central telefônica que recebe denúncias e direciona as vítimas para os serviços de saúde, justiça e assistência social. A iniciativa faz parte da Rede Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Quem souber de algum caso, deve denunciar. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar. O primeiro exercício que a gente tem que fazer, que é o de não ficar em silêncio, né? De realmente não se calar e denunciar as violências. É um exercício que é não só da mulher, mas é da de toda a sociedade. E a gente percebe que hoje os homens estão muito junto com a gente também nessa luta. Como foi dito, essa luta é de todos nós. Hoje é dia de homenagear os mantenedores da paz. São militares brasileiros que levam ajuda e apoio a outros países em missões de paz. Os detalhes com Paola de Orte. Nós estamos aqui no grupamento de fuzileiros navais da Marinha, que fica em Brasília, para acompanhar o Dia Internacional de Comemoração dos Mantenedores da Paz. A gente conversa agora com o sargento Heleno, que serviu na missão de paz do Haiti. Sargento, conta um pouco mais para a gente sobre essa experiência. Bom dia, primeiramente. Eu participei do 16º contingente na missão do Haiti, Minustar, no ano de 2012. Minha função, eu era o comandante do 2º grupo de combate, a 3ª companhia, o 1º pelotão de fuzileiros do Exército Brasileiro. Minha função, a nossa função na missão era de patrulhamentos ostensivos na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. O que você sentiu ao participar dessa missão? Bem, a missão, Paola, de importância, como eu falei, a missão da vida da gente. Missão única, por quê? Você está fora do país, você está representando o Brasil e a Força Aérea. Então, você tenta ajudar de todas as maneiras aquele povo tão necessitado que é o povo haitiano. Então, é de extrema importância. Com certeza foi a missão da minha vida. O que você diria sobre o papel do Brasil nessas missões de paz? Bem, é um papel importantíssimo. Por quê? Como eu falei anteriormente, devido à necessidade da missão, o povo haitiano é um povo muito carente em todos os recursos, tantos materiais como culturalmente. E o Brasil, nós, mantenedores da paz, na ocasião, procuramos dar todo o apoio necessário a essa população. Não só na segurança, mas também em vários apoios materiais, como a CISA, ações cívicos, sociais e segurança, propriamente dito. Muito obrigada, Sardinha de Leno. A Força Aérea Brasileira está presente em cinco missões de paz em todo o mundo. No Haiti, no Sudão do Sul, no Sudão, na costa do Marfim e no Saara Ocidental. Aqui, na comemoração do Dia Internacional dos Mantenedores da Paz, estão presentes, além da Força Aérea Brasileira, o Exército e a Marinha. De Brasília, Paola de Oite. Parabéns para os nossos guerreiros da paz. Qualidade para quem consome e também para quem produz. Os alimentos orgânicos estão cada vez mais na mesa dos brasileiros. E os benefícios já estão mais do que comprovados. A Semana dos Alimentos Orgânicos quer reforçar essa ideia e conscientizar sobre as vantagens do produto e desse sistema de produção. Começou em todo o país a Semana dos Alimentos Orgânicos 2016. Uma iniciativa que quer conscientizar a população sobre hábitos de consumo. A gente conversa agora com o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Rogério Dias, que explica para a gente qual o objetivo dessa campanha. Bem, essa campanha foi criada desde 2005 para falar com o consumidor. Para que a gente possa levar as pessoas que estão na cidade, que já estão mais afastadas da realidade do campo, o que existe por trás da produção orgânica que vai além do que a maioria das pessoas conhece, que é o não usar agrotóxico. A questão de não usar agrotóxico é muito importante para o consumidor, por não ter risco de resíduos e tudo. Mas também as pessoas têm que entender que ela é muito importante para quem vive no campo. Porque o agricultor que lida com o veneno todo dia, ele corre risco de se intoxicar, ele expõe a família dele a risco e, além de tudo, nós temos um impacto também do agrotóxico sobre o meio ambiente. Então, todos esses fatores fazem com que, quando você está procurando um produto orgânico, está consumindo um produto orgânico, você está ajudando a evitar esse tipo de contaminação. Então, além dos benefícios, a saúde, o consumo do produto orgânico também traz outros benefícios? É, além disso, nós temos toda a questão social que está por trás. Você, para ser um produtor orgânico, você tem que ter os trabalhadores com carteira assinada, você tem que ter boas condições de moradia, os filhos dos trabalhadores têm que estar na escola. Você tem uma série de princípios que estão baseados em que a qualidade de vida não é só para quem consome, é para também quem produz. Nós temos as questões ambientais, a preocupação com a biodiversidade, conservação do solo e da água, menor impacto sobre os recursos naturais não renováveis. A gente tem que pensar que a gente tem que fazer uma agricultura hoje que também seja viável para o futuro. Nós temos que pensar que os nossos netos, nossos bisnetos, também têm que ter direito de acessar os recursos naturais, que a nossa agricultura convencional, o nosso modelo de desenvolvimento atual, muitas vezes não pensa nisso e consome de uma forma meio desenfreada. Então, a agricultura orgânica, ela se preocupa de ser uma agricultura para hoje, mas também uma agricultura para o futuro. E para saber mais sobre a Semana dos Alimentos Orgânicos, acesse www.agricultura.gov.br. De Brasília, Natália Mello. Agricultura.gov.br. Faltam 100 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. O evento vai reunir cerca de 4 mil atletas de 176 países em 23 modalidades. E o principal legado para os esportes adaptados é o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. As instalações começaram a ser usadas na semana passada. O complexo é o maior do mundo em número de modalidades contempladas. São 15 no total. O empreendimento recebeu investimento de 305 milhões de reais, sendo 187 milhões em recursos federais. Além das áreas esportivas de treinamento, a unidade tem também hotel, centro de convenções, laboratórios e áreas de condicionamento físico e de fisioterapia. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!